Bom pessoal, hoje nós vamos ensinar como fazer um abajur para pôr embaixo do golfear, bem simples. Vocês vão precisar de varetinhas de pipa, fininha mesmo, mais grossinha, depende do tamanho que você quer fazer. Você faz dois quadrados, que eu já fiz, você amarra a pontinha com aquele araminho que eu uso. Aqui, você amarra a pontinha, os quatro pontos, você faz um quadrado pequeno e um outro maior. E um outro maior. Aí você pega mais quatro varetas, todas do mesmo tamanho, mais quatro varetas aqui do mesmo tamanho e amarra como se fosse fazer uma gaiola. Aqui não tem segredo, bem fácil, encosta a ponta, vou dar umas duas voltas e vai amarrando. Aqui, já amarrei a primeira. Já amarrei a primeira. Agora falta mais três. Vou dar um pause para amarrar. Então só, aqui já amarrei os três. Amarrei os três, falta mais um. Vou dar mais pedacinho de arame. Arame. Amar na pontinha. De essa maneira. Encosta aqui. Amarra. Também. Corta aqui. Beleza. Amarrei as quatro. Essa aqui é a esteira maior. Agora você pega a esteira menor e amarra aqui. Do mesmo jeito que você amarrou embaixo, você amarra em cima. Amarra a primeira pontinha da vareta. Encosta a esteira aqui. Certo. Beleza. Beleza. E aí E aí E aí E aí